Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Mas ele adora o café e o Jayce GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Gosta de fazer a gameplay de Pauper e Legas GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Por favor, mas Bob Esponja não me processe GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabal MTG. Lá você encontra os melhores preços e as melhores promoções. E você utilizando o cupom GUMMA você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Além disso, se você for padrinho do GUMMA NOBE Você ganha 15% de desconto. Isso mesmo, essa é a nova promoção da Cabal MTG. 5% para todo mundo ou 15% para o pessoal aí que é padrinho do canal GUMMA NOBE. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de STOMP. Eu vou deixar o card aqui em cima. Eu fiz o deck tech explicando certinho como é que funciona o deck totalmente. Explicando todas as cartas. E nós vamos equipar esta mão. A gente não quer comprar mais nenhum terreno. Ainda mais que a gente tem a Kylion Ranger que acelera o nosso deck. Mas a mão não é de se jogar fora, né? Então... A gente vai equipar. Se a gente comprar mais umas duas criaturas... A gente está bem. A gente tem as Vines para proteger. Temos a Burning Tree para o próximo turno. Se a gente comprar outra Burning Tree ia ser irada. Porque a gente faz duas dela. Essa Lend pode ser Turbo Fog, pode ser Tron. Certo. Ok. Não era bem o que eu queria, mas... Mas a gente protege nossos bichos. Não vou usar nenhuma dessas manas, infelizmente. Vamos lá. Opa. Com além de artefato e prisma. Interessante. Que deck será que é esse? Beleza. Tá, beleza. Não sendo mais terrenos... Tá, ótimo. Deixa eu botar na Burning Tree. Porque ela pode morrer para um Eletriker. Eu não sei se é um Tron porque, né? Se fosse o G não ia estar usando isso, eu acho. Então vamos bater 5 aqui. Ok. Só para soltar eles e cor, então... Dá um pouco de sorte aí. É o TJ French. TJ Francês. Mudou de ideia. Achei que não ia fazer nada. A gente tem Vines para proteger também, né? Ó, mano é vermelha. E raio. Se eu tivesse bastante criaturas, às vezes o cara pode deixar morrer. Para usar o Ranger e botar... Deixar o Kirion ficar gigante, né? A Kirion ficaria 4-4. Com mais o Rancor 6. Só que eu vou... É, não vale a... Porque eu vou ter que gastar um Vines. E se eu fizer isso, eu vou ter a Kirion poderosa, praticamente. E agora? Escolhas, né? Parece meio ruim perder um bicho, mas às vezes... Mas como eu tenho dois disso aqui, eu acho que eu vou fazer só... Só vou dar Vines. Como tá no turno dele, não preciso dar Pump. Não preciso botar 4-4, né? Beleza de boa é bom. A gente vai bater 5 novamente. No deck, se ele for um Tron, que às vezes eu tô usando esse terreno aqui pra não tomar... Range Mind, sei lá. Ele... Ele... Ele pode tomar Bounce, né? Então... Não é tão poderosa como... Como ela poderia ser, mas... Eu vou usar a habilidade daqui, né? Vou voltar a floresta que tava virada, desvirando uma criatura no meu próprio turno, pra poder... Já que eu não tinha a Land na mão, fazer o Land Drop. Ah, e assim eu tenho duas Manas pra proteger ela. Ou um Vines aqui e uma dela. Então a gente tá bem protegido por enquanto. E curiosamente, isso aqui, se fosse no Tron normal, eu acho que seria uma Ilha, né? E a Archiboy teria a Travessia, mas como ele botou a Land Artefato... Que é mais vulnerável pra destrói... Artefatos, então... Ele perde uma Land mais facilmente, mas... Contra meio Archiboy, curiosamente, ele se deu bem. Caso ele substitui o Ilha, né? Porque as vezes vai uma Ilha, geralmente. No Tron. Que é esse, o Hanna? É... É, porque o deck dele deve ter Electricity, né? Apesar de ele não ter achado a Quarta Land. Então ele se complicou bastante. Ele tem uma Mana só. A gente vai bater 6, 7... A gente pode tentar matar com Vines... Aqui. Só que ele pode dar o... O raio. E aí a Archiboy, como ela regenera... Ela acaba sendo removida de combate, né? Então eu não sei se vale a pena, mas também ele pode começar a achar as Fogs, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer na Kirion. Porque se ele matar a Kirion... Não, mas daí não adianta. A Hangira não vai matar ele. Ele vai tomar 4, 5, 6, 7, 8, 9 só. Tem uma Mana. O problema é que se ele começar a dar as Fogs, eu perco o jogo. Ele tem 6 na mão. Ele precisa ter alguma coisa. Eu vou tentar. Porque se ele é um Tron, ele vai começar a ter Fog. E são 2 turnos que a gente perde. E assim, pelo menos... A gente ou mata ele... Ou ele dá um raio na Archiboy e ele toma 5. Ele morre no próximo turno de qualquer maneira, né? Tá, então dá um Galvanic... Aqui? Tá bom. Dando Galvanic aqui... Então é por isso que ele deve estar usando também o Terreno Artefato. Eu vou deixar dar 4 de dano, mas eu vou dar mais 3 ali, né? Então... Eu quase mato. Tá, não tem o que fazer. Eu acho que eu vou deixar a Archiboy boladona, velho. Ele tá tomando 7. 8, 9, 10. Vai a 1. É, não vale a pena. Ele pode dar Bounce depois, né? Então... Toma 7 e vai a 4, então. Não é bom, mas... De qualquer maneira, ele... De qualquer maneira, ele... De qualquer maneira, ele... Te amando pra regenerar de boa. Porque com rancor, né? Ela vai passar. Coin oracle... Meu Deus, que deck é esse? Então... É bem diferente do que eu pensei. Se fosse um Throne, ia ter as fogs, né? Então... Talvez... É, mas de qualquer jeito a gente ganhou. Porém... Eu já tava esperando que... A gente ia tomar um monte de foggy na volta, então... Tentei... É... Matar de uma vez. Então ele teria que ter um removal ali naquela hora. Se ele não tivesse, ele perdia. Mas de qualquer jeito ele perdeu. Então, beleza. Vamos nessa. Ok. Deixa eu tirar dois rangers. Eita, cadê o ranger? Tá aqui. Dois rangers. Talvez dois elefante guides. Tudo bem que esse aqui é bom. Eu vou deixar três elefante guides. Volt Scourge. Tem lifelink, mas eu acho que não é o que vai... Ser garantido nessa match. Então os natural state. Glyph full. Destrói artefatos. Ou encartamentos. Daí vai ser bom. A gente... Podendo destruir ali uma land as vezes dele. A gente ferra bastante. Good shot não. Fiz declaim não. Fiz queda shot também não. Pois é. Tá entrando mais coisa do que saindo. Quer dizer, tá saindo mais coisa que entrando né. Seu ranger vai ser uma boa então eu vou... Deixar mais um ranger e mais um voltar o encantamento. Vou botar também... Vou botar dois epic confrontation porque eu não sei que bichos que ele pode estar usando. Aí eu uso assim então. Pronto. Assim tá bom. Essa mão tá ótima. Perfeita. Essa mão tá perfeita. 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 Só se comprar um Kyrian Ranger daí. Porque... A gente precisa de três manhas pra baixar isso. Mas com Kyrian a gente consegue né. Vamo lá francês. Tá aqui escrito né né. Mas as vezes não é francês. Só um nome... Um apelido carinhoso. Dado pelos amigos. Ok. Meu Deus. Que deck legal mano. Tem um monte de coisa diferente. Isso que é legal do Pauper também né. Os cara buildando bastante. Como tem em todas as edições o cara pode buildar infinito. Acho que... Acho que Pauper e Modern são os que tem mais builds diferentes. Pelo que eu percebo né. Quando vai se jogar. Ok. Tá. Infelizmente eu posso usar isso aqui. Mas eu não mato o bicho dele. Precisava de um... Mais algum auxílio aí. Posso bater com o Nether. Se ele bloquear eu posso usar Vines também. Mato o bicho dele. Mas eu fico só com o Nether no próximo turno. Se ele tomar. Que eu acho que ele não vai tomar. Eu faria o Skargan. Acho que eu só vou fazer o Neste. Que... Se precisar no próximo turno eu posso usar o Epic Conflutation. Se eu comprar um Rancor. E não vou atacar. Infelizmente. Vai passar. E vamos ver o que que acontece aí. O bom do Neste Invader é que as vezes se eu draw o spawn vira um Shump Block. Bem legal. Se eu der Double Block ele pode simplesmente dar uma Galvanic ou Bounce. Se bem que ele não tem mana azul. Mas ele deve ter alguma coisinha. Vou só tomar. Ok. Boa. Tava ruim aqui. Eu não consigo matar. O bicho dele sem morrer a minha também. Porque... Dá mais um mais dois. E se eu usar elefante guide num bicho. Ele vai usar... Se eu usar isso aqui. Encantar bicho. Ele dá Bounce com isso aqui. Então a gente tá num ponto aqui bem ruim. Eu tinha que ter comprado destroy e sei lá artefato. Pra... Tentar limpar um pouco as coisas que ele tem. Ele tem três artefatos exatos na real né. Ai ai. Acho que eu só vou botar Rancor. No Nether. E vou bater. Com ele. Se ele quiser trocar. A gente trocou um 2-2. Por um... Um 4-4 dele. Aí com a mana que sobrou. Eu faço escargan. É mais ou menos isso. Ainda desvira o meu bicho. Posso bloquear o 4-4 dele. Se ele der Bounce. O Rancor volta pra minha mão. Então tudo certo. Tudo certo. Já tô esperando aí. Vamos ver. Caramba. É um... Rugzão. Um rugzão artefatos. Agora ele ficou pra bloquear. Ok. Lend não é ruim. Vamos ver. Vamos ver. Fazer o Elefante Guide. O que mais? Se eu tentar botar o Elefante Guide. No Skyrim. Eu posso sacrificar o Draz Spawn. E deixar uma mana verde pro Vines. Ele tem uma mana só. Ele tem 3. Ele tenta um High agora. Eu dou Vines. Mas no próximo turno ele dá Weather Spell. Esse artefato aqui. E me ferra mais. E ele pode estourar isso aqui agora. Porque ele tem outro artefato. Então os bichos dele continuam 4-4. Tô quase pensando em dar Vines aqui. Ah, ele luta. Mas daí é muito ruim. Daí é muito ruim, né? Se o Elefante Guide no bicho ele dá Bounce no outro turno. E eu perco tudo. Bater só com o Nether por enquanto. Eu sei que eu devia tomar uma posição mais agressiva e tal. Mas... Mas é que... O Blowout é muito grande. Se você tiver pelo menos um raiozinho na mão. E... Isso aqui já ferra bastante. Tudo bem que você usasse o Elefante Guide aqui. Estourando isso aqui. Ia sobrar uma verde. Eu usava Vines em resposta a isso aqui. Ele não ia ter mana pra usar isso aqui. Aí no outro turno ele voltava isso aqui. Não ia ser tão ruim. Mas a gente perdia esse encantamento. Então... A gente tá com uma mão bem boa. A gente consegue ir levando. Esse Rancor talvez eu... Não. Eu vou fazer agora. A gente tem dois Vines. Olha. Ele tinha um raio. Olha. Ele quer dar Bounce agora? É. Eu vou... Vou gastar um Vines dando o normal. Já que a gente já bateu. Eu podia esperar pro próximo turno. Mas eu quero... Tentar talvez se ele desse brecha usar o Elefante Guide. E agora... Pelo jeito ele deu uma brecha. Já que ele usou aquilo ali. Então... Isso mostra que não tem raio na mão. Eu acho. Não tem nenhum Burn na mão. Posso estar enganado. Mas vale a pena mais ele deixar o que tá na mesa. O Drifter. Beleza. Eu já não sei mais o que esperar deste deck. Deck loucão. Mas massa. Gostei bastante do deck dele. Pegou staples de tudo quanto é deck. Parece que pegou um Tron, um Affinity. Embaralhou junto. Tá. Agora eu vou fazer a loucura aqui, mano. Meu Elefante Guide no meu... 7 barra 5 aí. Segura. Se quiser eu posso tentar lutar eles. Mas eu vou deixar a Vines aberta pra protegê-lo. Só bato com ele. Meu Megazord. Tudo bem que ele tem um monte de carta na mão ainda. Se eu botasse no Neste Invader, ele ia ficar 5-5. Ele dava Double Block e sobrava um Token 3-3. E eu não mataria os dois bichos dele, né? Assim eu mato ele. Não preciso matar os bichos dele. Tomando 6. Quer dizer, no primeiro jogo eu fiquei preocupado com fogs. Às vezes ele pode ser que esteja com fogs também, né? Então... A gente vai bater. Se... Se ele começar com fogs, a gente... Usa o Epic Confrontation matando o 4-4 dele. Caramba. Beleza. Eu acho que a gente matou ele na real. Ele não tem mana. E eu tenho Vines. Eu não esperava que ele fosse ficar todo aberto. Todo aberto, não. Todo fechado, né? Porque ele tá... Tá. Então ele... Ele fechou as mana e abriu o espaço. É só eu fazer rancor aqui e matar ele, é isso? Se quiser eu posso... Olha só, rancor... Ah não, esse aqui não mata. Tem que ser o Vines, tá? Então GG, amigão. Porque esse cara só pode ser bloqueado. Eu esqueci de falar pra vocês, caso você não saiba. Ele só pode ser bloqueado por criaturas com poder menor que o dele. Por criaturas maiores que ele. Então... Tá 11 barra 9. Segura esse Megazord. Aí, ó. Quanto de vida tu tem mesmo, amigão? GG. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu podia ainda usar o Epic Confrontation e matar mais um. Botar rancor. É, eu ia lutar esses dois aqui. Aí botar o rancor ali. E GG. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma partida de Stomp. Aí, eu nem sei qual o deck do nosso oponente. Eu vou chamar Rogue Good Stuff, sei lá. Ou... Eu não sei. Vou ver ainda o nome que eu vou botar pro deck dele. Mas bem legal. Gostei bastante do deck dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aí que ajuda demais aí na divulgação. Deixe seu like aí no vídeo do YouTube. Também, se vocês quiserem, eu estou streamando quase todo dia lá na Twitch. Vou deixar aí pra vocês na tela o link da Twitch. Por favor, vão lá. Dá uma força que a gente está quase conseguindo pegar parceria com a Twitch. E também, se vocês quiserem ajudar de outra maneira, temos aí Padrim. Temos aí qualquer outro estilo de doação que você queira fazer pra ajudar aí o canal a crescer cada vez mais, ok? Então é isso. Nos vemos em breve com mais partidas. Um grande abraço. E... Falou!